Decrápula a Herói Mais uma obra genial de Roberto Rossellini de 1959 a partir do argumento escrito por Indro Montanelli. Digamos que seja um filme mais preparado, mais encenado, sem aquele tom natural que marcou alguns filmes neorrealistas do diretor. Mas tem um registro valioso com a história de um farsante italiano que pega dinheiro de familiares de prisioneiros durante a ocupação nazista na Itália e que ao ser preso pelos alemães concorda em se passar pelo general della Rovere para descobrir o líder da resistência italiana entre os detentos. O título em português é um spoiler, mas muito pertinente e resume bem a redenção desse personagem muito bem interpretado por Vittorio de Sica que também é um diretor marcante do cinema pós-guerra.